Deus, boa semana, eu agradeço por tudo doutor, eu agradeço, e mês que vem nós estamos aqui de volta, tudo bem, mas não ficar assim, qual que você tá pensando não, tem gente esperando, não, hoje não tem ninguém, não tem ninguém lá, escuta ele, não tem ninguém lá, hoje ele reservou só pro senhor, hoje ele reservou só pro senhor, não tem ninguém esperando não, fica tranquilo, eu agradeço, Deus abençoe, doutor, mais uma vez, muito obrigado, viu, que Deus o abençoe, obrigado, viu, por tudo, que Deus o abençoe, e vou, ó, parabéns, viu, mais uma vez, parabéns pela sua saúde, qualidade de vida, o exemplo que você tá dando pro mundo, o doutor aqui falou, é um exemplo pro mundo, tá muito bom, tá muito bom? Então vamos embora, vamos embora, que o Voanésis já tá cansado, tá cansado de esperar, tá na hora de tomar uma, né, vô? Tá na hora de tomar uma.